Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Hobbit, se não tem mais nada, já deixa aquele like, se inscreve no canal, e hoje eu vou falar como eu consegui todos os arcanes novos que vieram do jogo, eu demorei mais ou menos 12 horas, gente, por que acontece 12 horas? Você tem 3 tipos de arcanes para armas primárias, e 3 tipos de arcanes para armas secundárias, certo? Só que você precisa de 21 deles, tá vendo aqui? Vou até desmontar para você ver aqui, tá vendo? Precisa de 21, tá? Então você tem o Destreza, tem o Impiedade e tem o Precisão Letal, tá? Você tem tanto esse mod para primária quanto para secundária, então você precisa de 3 para arma primária e 3 para arma secundária, show? Eu vou aprimorar aqui, tá vendo? Para aprimorar ali no máximo, tá? São 21, ok? E eu tô farmando aqui, isso aqui, em Anne, com o nosso Inaros, tá? Tá aqui, eu vou mostrar o Inaros que eu fiz aqui, tá? Você pode fazer com outro personagem, tá gente? Tem bastante na minha lista aí, você vai ter muito personagem que eu tô fazendo aí, tá? O nosso Inaros que a gente fez, a gente colocou o Gloom, tá vendo assim? Porque quando eu usar essa habilidade do Sevagot, quando eu bater com a minha meleezinha, eu vou ter... A meleezinha é outra arma também, tá? Você recebe vida, show? Eu coloquei aqui o Prime Sword Food, pra não ser derrubado, certo? Joguei os Gladiator aqui, pra combate com a minha meleezinha. Pus o Rage, você pode usar o Hunter, tá? Pode usar o Hunter, se quiser. Os dois mods funcionam, tá gente? Por quê? Você vai ter aqui, ó, quando você receber dano na sua vida, ok? Você vai ter esse dano na vida e em energia, tá? Vou usar o Rage aqui, pra mudar um pouquinho. Tô usando o ataque pra deixar ela mais rápida, minha meleezinha. Beleza, aqui ó. Isso aqui aumenta a velocidade de ataque na minha arma primária, na minha arma melee. E o Grace. Confesso aqui, gente, pra usar o Gloom, sabe o que seria legal aqui? Nem precisaria, mas, ó, vai ficar mais forte ainda, tá? Você pode até tirar o Grace aqui, gente, e colocar o Fúria. Ó, tá vendo aqui o Fúria, ó. Ó, tá vendo? Funciona tão bem, tá? O que acontece aqui, ó? Isso aqui vai aumentar mais o dano na minha melee. Como foi meio nerfada as meleezinhas, seria uma boa saída, tá? Mas, se você quiser não ter dor de cabeça, usa o Gloom aqui. O Grace, ele vai, tipo assim, você tomou dano, dá um pouco de vida. Mas aqui, rapaz, enquanto você estiver batendo, tá? Então, isso aqui, isso aqui, é insano, tá? Daria pra trocar realmente o Grace, tá? E eu tô usando aqui uma Venka. Uma Venka Prime, tá? Tá interessante aqui, ó. Whip Round, eu não mudei nada, tá? Não mudei nada. Só mudei aqui alguma coisinha pra deixar ela. Só deixa o corrosivo, porque a missão que a gente vai fazer lá, os inimigos estão muito armaduras. Lá em Anne. Show! Basicamente seria isso aqui. Naramon, se você quiser ficar melhor também, ó. Power Spike, pro seu combo não zerar. Tá? Então, você consegue bater nos inimigos e ficar um tempo sem bater e vai caindo só 5 em 5. Porque sem isso aqui fica um pouco chato, mas tudo bem. Show! E também aqui, pra ajudar a farmar... Nossa, tchutchuquinha! Um Cavate Smita. Beleza? Que é pra sobrevivência, eu tô usando aqui, ó. Tá? Eu tô com um link aqui, quer ver, ó. Link de vida. Tá? Então, nosso Cavate tá com 12 mil. Então, bichinho não morre. E também aqui, esse é legal, ó. Tá vendo? Curso o mascote pela porcentagem de dano causado. Show! E o Charme aqui, ó. Tá vendo? E dá boa sorte. E seria legal também, permite o combate. Deixa eu ver se tem alguma coisinha pra dar. Permite o combate smita. Tá, chance de ganhar o dano. E aqui, ó. Isso aqui é interessante, gente. Tá vendo? A duração da habilidade, tá? Isso aqui pode estar combando, combando, combando. E na hora que você pegar essas liadas, você pode vir em vez de duas, vir em quatro. Em vez de quatro, pode vir em oito, dezesseis. Trinta e dois, que eu peguei. E por muita sorte, se você tivesse, pegar 64. Que foi uma coisa insana que eu peguei. Que nem sei como foi. Beleza? Então, jogo solo. E estamos no aço, tá? Inimigos level 100. E amadura, escudo e vida mais de 50%. Vamos fazer Yanni. Que Void, Yanni. Show. Sobvivência. E média tá sendo o seguinte, gente. Ele vem antes dos cinco minutinhos. Tá? Ele vem a primeira vez. Depois ele vem antes dos dez. Compensa. Se você matar ele lá com os treze minutos que ele vem. Compensa você matar ele e ir pra fora. Entendeu? Porque aí o cara com quatorze minutinhos, três minutinhos, pega três. Show. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. É um local legal pra farmar, tá? Solo, né? Se for um amigo, tem vários outros lugares. Mas solo que é interessante, ó. Vou apertar aqui, ó. Olha só. Vou apertar o três. Aqui é o gloom. Ou dois, aqui é o gloom. Tá vendo? Se eu receber de dano aqui, eu vou virar a energia, tá? Vou apertar o quatro e segurar aqui, ó. Ó, teve minha vida caindo ali, ó. Pá, pá. Caiu, ficou cinco mil, ó. Pá. Olha, quatro mil. Hoje eu caí bastante, ó. Quatro. Não vai dar, né? Porque eu tô com o Grace, ó. Olha lá. Já tá enchendo, ó. O Grace é muito insano. E aqui, vamos batendo aqui. Tô sendo feliz. Agora imagina aqui. É sentar assim, tá? Quer bater? Tira o Grace, né? Graças a idade lá, o Arkane. Põe aquele lá, o Fúria. Rapaz. O negócio ficou mais insano ainda, tá? Como não estamos fazendo a bitragem, só que valeria a pena. Fica muito forte. E vou acabar fazendo isso aí, deixar ele mais forte ainda. Tá bonitinho isso aqui, né? Rapaz, essa avenca Prime. Gente, você pode também usar uma Kronen Prime. Vai ser tão boa quanto a Kronen Prime também é muito boa. Rapaz, é um cara sapatado aquele, né? Isso aqui é a Havaiana de Pau. Essa aqui, rapaz. Essa avenca pode igual a uma Havaiana de Pau. Bateu, levou. E o que vai acontecer, gente? Então, ele deve aparecer aqui um pouquinho antes dos 4 minutos, certo? Depois, ele deve aparecer um pouquinho antes dos 10. E depois antes dos 15. Por isso que eu falo pra valha a pena, ah, deu 13 minutinhos. Você pode pegar, se você quiser usar Kronen, né? Deu 13, pega, rapaz. Aí, quem quer ficar relíquia, fica, né? Um pouco mais, né? Aí eu tô jogando bastante com uma bichinha nova, rapaz. Tô fazendo umas builds pra ela, gente. Amanhã já trago vocês a build, tá? Olha lá, 8x, olha que interessante aqui, ó. Viu que tem 8 aqui em cima? Oito? O que aconteceu? Eu tô com um bônus de recurso. E a Chuchuquinha miou, rapaz. Opa, tem 80, não vai vir. Temos aí um minutinho, um minuto e meio quase. De dobro de recurso aqui, ó. Porque minha gata tá miada, tá? Miou de novo, Chuchuquinha? Minha da, 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 da bicha da braba. Rapaz, é hora do almoço. Chuchuquinha da braba. Segura, bichinha. Ó, falta um minuto agora. Se o acorde tivesse agora, com 4 minutos, é, se ele tivesse vindo com 4 minutos, não dá tempo. Com 10 segundos eu mato ele, mas... Chuchuquinha, você podia ter miado um pouquinho antes, né, Chuchuquinha? Depois. Ó, 3 e 29. Ele costuma vir com 4 minutinhos, não vai dar. 30 segundos. Mas dá pra matar do meu jeito, né? Porque eu falo assim, não vai dar, porque ele podia vir dobrar ainda a chance do recurso. A gatinha tá aqui, tá? Hoje, rapaz, tá impactada. Tá miando toda hora. Chuchuquinha tá impactada. 5 segundos já vai perder meu bônus. Meu bônus do dobro, dobro, já era. Vai, Chuchuquinha. Fé na calca que você vai miar de novo. Tá boça, venca, né? Por mais que eles são... E outro, Chuchuquinha? Ah, mas não foi de... É só que tá querendo miar, mas não foi. Vou tacar isso aqui pra dar uma... Ah, agora tá vindo o Acólito. Vamos ver. Quanto tempo eu demoro pra matar ele? Vou limpar bem aqui o mapa. Pra deixar poucos inimigos aqui pra gente ver. Cadê Acólito? Miséria. Cadê Miséria? Cadê tu, Miséria? Cadê tu? Tá aqui, Miséria. Toma ali, 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 Toma ali. Rapaz, Miséria tomou o quê? 5 segundos? Foi 5 segundos? Não vê não. Com 4 e 50. Não vê não. Foi 4 e 100 de aço. Falou, gente? Vamos pra estação. Rapaz, dá pra ficar aqui muito tempo. Ah, opa. Deixa eu só dar 5 minutinhos pra estação. Ali, pode ser. É pra cá? Não, pra lá. Vamos lá, chuchuquinha. Vamos lá pra fora. Vou apertar a bola de dash aqui pra ir rapidinho. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Mais um. Ah, falhou. Bati na porta. E agora vai. E pum. O que você faz? Fica aqui 13 minutinhos, gente. Pega 3. Pega 3 arcanes. Vai ser feliz. Beleza? Tá vendo? Aí vai ficar como item identificado, tá? Aí tu vai pegando aqui, ó. E também você farma a SS de aço. Falou, gente? Deixa o like no vídeo pra ter gostado aqui, tá? Deixa o like aqui pra deixar o bichinho. Deixa o like, deixa o like, que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Gostar nada, que graça. Só apertar o dedinho ali. Falou. Tchau. Deixa o like, por favor. Beleza? Bom, então esse aqui foi o nosso videozinho pra poder pegar todos os arcanes. Você pode estar comprando também, tá? Mas te garanto que mais ou menos entre 12 a 14 horas você consegue todos os arcanes. É, eu sei. Mas dan 14 horas fazendo isso, é. Bem-vindo ao Warframe. Falou, gente? Até mais. Deixa o like. Tchau. Tchau, tchau.